Olá a todos, eu me chamo Rafaela de Souza Bittencourt, sou doutoranda da UFBA de Vitória da Conquista pelo Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas. O nosso trabalho é sobre avaliar a influência do estradiol na resposta imunológica à infecção por Gardnerella vaginalis. Hormônios sexuais femininos exercem influência no sistema imunológico de mulheres, modulando a resposta imunológica. É durante a idade reprodutiva que as mulheres têm os maiores níveis de estradiol. A Gardnerella vaginalis é a bactéria residente da microbiota vaginal que tem maior influência no estabelecimento da vaginose bacteriana. Uma infecção polimicrobiana causada por um desequilíbrio neste ecossistema, sendo que é a principal infecção vaginal que acomete mulheres sexualmente ativas e em idade fértil, hipotetizando a influência de hormônios sexuais na sua patogênese. Para compreender esta hipótese, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência do estradiol sobre o mecanismo de resposta do hospedeiro à infecção por Gardnerella vaginalis. Para cumprir este objetivo, após a aprovação do Comitê de Ética envolvendo animais, fêmeas com idade entre 6 e 8 semanas foram submetidas a um procedimento cirúrgico de retirada dos ovários. Outras fêmeas apenas foram submetidas à Operação Chan, uma cirurgia simulada. Após duas semanas, foi administrado tio glicolato no peritônio desses animais e depois de 72 horas, realizamos a coleta do fluido vaginal, sangue, tecido uterino e cultura de células de macrófagos intraperitoniais. Realizamos a separação do soro para a dosagem do estradiol, lavado intravaginal para a verificação da carga bacteriana total, lactobacillus, Gardnerella vaginalis e retirada do útero para cálculo do peso uterino. Destes mesmos animais, foram coletados os macrófagos intraperitoniais, estimulados pelo tio glicolato e incubados por 24 horas. Posteriormente, realizado o tratamento conforme os grupos de 6 horas com 17-beta estradiol ou tamoxifeno, antagonista do estradiol. Após esse período, os macrófagos foram inoculados com Gardnerella vaginalis e incubados por 6 e 12 horas. Por fim, foi coletado o sobrenadante para análise de citocinas e outros marcadores inflamatórios. Como resultado parcial, observamos a eficácia do procedimento de indução da menopausa através do menor peso uterino constatado nas fêmeas ovariectomizadas. Houve diferença significativa entre os grupos. Nós observamos um perfil de citocina no modelo CHAM, tanto nos grupos controles positivo e negativo, quanto nos grupos tratados com estradiol e tamoxifeno, pelo período de infecção de 6 e 12 horas. Também observamos essa diferença no modelo OVX. Em relação aos outros marcadores inflamatórios, também observamos uma diferença significativa nas CHAMs em seu grupo controle positivo. Enquanto o modelo OVX obteve maior concentração quando tratado com estradiol e infectado por 6 horas. Até o momento, observamos uma heterogeneidade nas respostas em relação às citocinas, marcadores inflamatórios e os tratamentos aplicados. Como o nosso estudo apenas tem resultados preliminares, se faz necessário aguardar os resultados dos outros experimentos para uma realização de mais análise. Bem, aqui estão as minhas referências e obrigada!